Loqueta Music, os melhores lançamentos. ���ula-chefe e Coringa. Obrigado pela homenagem Bibi! Toque em mim Fo de mim Chupa-Chupa meu Grelin Fo de mim Toque em mim Toque em mim Chupa-Chupa-Chupa Chupa-Chupa gi escapes me Fode em mim, chupa, chupa meu grelinho Diretamente da Batinga City, favela no beat Locate the music here Os milhões de sabindos Olhei pelo espelho, ela nua me espera Aqui no Iboronet, faça a língua nela Na BMW, ela deitou toda aberta Me fez uma homenagem que marcou a vida dela Tatuou na bunda, chefe Coringa Obrigado pela homenagem, bebê Helny Toque em mim, fode em mim Chupa, chupa meu grelinho Toque em mim, fode em mim Chupa, chupa meu grelinho Toque em mim, fode em mim Chupa, 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 meu grê